Música Tenente-General, falo rata lá e com orgulho, está na primeira vez, cerimônia falando dele, presídio e o sefeto. Música Sem festado o maior-general, FFDT, tenente-general, falo rata lá e com orgulho, está na presença do presidente do parlamento nacional, Maria Fernanda Lainian, e a cerimônia de aniversário falentil, para a luta da evolução, não acontece em Timor-Leste. Música 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 E hoje o sacrifício é todo o Nibê-Sira-Hassu, da Lá-Bara com motivação, uma força para a Funda, e a liberdade. Também ainda é boa minha presença, mas motivação boa para a melhor. Ceremônia comemoração Louron Valentil Ney, preside Rússia e Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Nibê-Representa Presidente da República, José Ramos Horta, também se afastado, celebra Louron Hanessanho, a comunidade e o município de Bobonaro. Celina López, Tito Silva, Giamen.